A CIDADE NO BRASIL Vamos seguindo aí em frente, chamar o Mano Santos, está no ponto Mano Santos, podemos chamar? Pode me dar o ok que eu chamo o Mano Santos, já pode chamar. Mano Santos é com você com as informações aí de qualquer ponto da cidade. Flávio, ontem no Senado Federal os senadores aprovaram uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional à reforma da Previdência. A gente sabe que no começo deste mês o presidente Jair Bolsonaro encaminhou o projeto de reforma da Previdência em relação à aposentadoria. E aí os senadores poderiam ou não modificar alguns itens. Ontem, três itens foram colocados em votação, dois deles caíram e os senadores aprovaram por 54 a 0 a alteração em um item. E eu vou colocar as duas situações aqui desse item que foi aprovado nessa PEC, que é a proposta de emenda constitucional à reforma da Previdência. Em um deles dizia o seguinte, porque no texto original encaminhado da Presidência da República ao Senado, quem iria se aposentar a partir de agora, depois que a nova lei entrasse em vigor, teria que ter no mínimo 20 anos de contribuição. E ontem eles derrubaram isso. Então essa proposta que foi aprovada ontem dá aquelas pessoas que vão ainda se aposentar. No momento em que entrar em vigor o novo texto, elas terão que ter aí 15 anos de contribuição e não mais os 20 propostos pelo governo federal. Lembrando que aquelas pessoas que já estão aposentadas, já estão ainda na busca pela aposentadoria, na contribuição há muito tempo, vale os 15 anos. Só que no geral, 95 anos para os homens, aliás, me perdoe, 95 para os homens na soma entre idade e contribuição e 90 para as mulheres na soma entre idade e contribuição. Outro item também que foi aprovado ontem pelos senadores, relatou o senador Tasso Gerecate do Estado do Ceará, é a pensão por morte. Ficou assim definido o cálculo do valor da pensão por morte, agora é de 50% do valor, que a pessoa que vai receber a pensão vai receber apenas 50% do valor, mas adicional de 10% por dependente, até de no máximo 100%. Isso para quando o dependente for menor de 18 anos, ele vai receber 20% dessa dependência para o cálculo de pensão por morte. Essas foram as duas alterações aprovadas ontem na proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência lá no Senado. Vamos mudar um pouco de assunto e agora falar de educação? É que o INEP, Instituto Nacional de Educação e Pesquisas, anunciou a anulação de uma questão do Enem aplicada esse ano. A questão anulada faz parte da prova de ciências humanas e suas tecnologias da aplicação regular. De acordo com o Enem, foram anuladas as questões, a questão 90 do caderno azul, 78 do caderno amarelo, 66 do caderno branco e 72 do caderno rosa. De acordo com o INEP, a anulação se deu por conta de que essa questão já tinha sido aplicada no Código Braille no Enem do ano passado. Então, a questão de ciências humanas e suas tecnologias, essa questão foi anulada do Enem deste ano. Mas, isso não implica no resultado final do Enem, não. Porque, para quem não sabe, a nota final do Enem é aplicada a teoria da resposta ao item. Muitas pessoas não sabem bem o que é essa teoria que é aplicada no resultado final do Enem. É bem o seguinte, é avaliado o desempenho do candidato. Se o candidato, para a gente entender melhor, se o candidato acertar muitas questões difíceis e errar a maioria das fáceis, segundo a banca examinadora, aquele candidato estaria usando um chutômetro, estaria chutando o resultado das questões. E aí a nota cairia. Para a gente entender um pouco mais, é como se uma questão do Enem que tenha mais acerto a esta questão é atribuída uma menor nota. E aí, portanto, essa é a informação relativa ao Enem que a gente traz agora. E a gente também mudando um pouco de assunto, Flávio, vamos falar que encerram amanhã as inscrições para o Edital. O Edital, para quem vai participar de alguma apresentação artística ou musical do Natal Iluminado aqui de Caxias. Aliás, o Natal Iluminado que já vai começar oficialmente no domingo. Só que o Edital ainda está aberto para aquelas pessoas que queiram participar. E o Edital está exposto lá na página da Prefeitura de Caxias na internet. E também as pessoas que queiram fazer sua inscrição para apresentação de grupos, musicais, teatrais e outros. Precisam levar currículo, toda a documentação que está lá no Edital para a Secretaria de Cultura no horário das 8 às 13 horas. Isso até amanhã, aliás, até o dia 22 de novembro da próxima sexta-feira. Agora a gente vai de serviço público, para a gente, informação pública em relação ao serviço autônomo de água e esgoto. O SAAI é que hoje vai haver a suspensão no fornecimento de água para o pessoal lá que recebe pela ETA do ponte. É aquela limpeza que já acontece, limpeza e manutenção que acontece de 15 em 15 dias. E por isso, vai ser suspenso o fornecimento de água no horário das 18 às 21 às 6 da tarde, às 9 da noite, para os bairros Campo de Belém, Salobro, Pirajá, Trisidela, Ponte, Caldeirões e Tamarineiro. Quer mais uma informação, Flávio? Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra, que até o ano passado era feriado. Foi uma proposta do deputado Zé Inácio, que em 2017, 2018, aí depois foi sancionada pelo governador Flávio Dino. O ano passado teve esse feriado do dia 20 de novembro. Só que este ano houve aí um interposto de uma questão pela Federação do Comércio, Associação Comercial, pedindo que a Justiça extinguisse este feriado que foi acatado. Então, hoje não é feriado, apenas a lembrança aí do Dia da Consciência Negra. Na previsão do tempo, hoje, segundo a meteorologia, a mínima é de 24, a máxima de 36 graus, ventos de no máximo 9 km por hora e a umidade relativa do ar entre 36 a 91%. Claro que muito calor, aquela regra, aquela orientação, ingestão de bastante líquido. Mas há previsão de pancadas rápidas de chuva no período da tarde, finalzinho da tarde e também da noite. Ontem, havia uma previsão nos arredores de Caxias, acabou chovendo. Em Teresina houve um temporal, no centro comercial, algumas lojas foram danificadas, mas a gente espera que caia uma chuva, não tão assim como caiu ontem lá na cidade de Teresina. Com as imagens de Jossano Façanha, eu volto para o estúdio do Pela Manhã, contigo aí. Flávio Henrique. Obrigado, mano, obrigado, Jossano. 7 horas e 22 minutos, 7 e 22 no seu programa pela manhã. Seguimos juntos por aqui. Ó, os aniversariantes que também entram em contato conosco aqui, a Leide, lá do residencial Santa Terezinha, ela pede aqui para participar do sorteio, seu nome já está ali no sorteio também, viu, Leide? E ela pede aqui, olha, parabéns para minha irmã, a Cleidiane, que faz aniversário hoje. Ela mora no Eugênio Coutinho. Ô, Cleidiane, parabéns para você, viu? Cleidiane, quem homenageia é sua irmã, a Leide Anne, do Santa Terezinha. E eu vou mostrar aqui a foto da aniversariante, né? Essa é a nossa aniversariante também de hoje. Parabéns, felicidades, feliz aniversário para você. Que Deus te proteja sempre, viu, te cubra de bênçãos e te faça sempre uma mulher feliz, como se mostra aí nesta foto, com essa alegria, só no charme aí, viu? Parabéns, legal. 7h23 e quase na hora do sorteio, né, daqui a pouco, não é, Catarina? Mas enquanto a gente organiza ali o sorteio, a gente tomou nota dos nomes de todas as pessoas que mandaram, né? Já ali fizemos, já colocamos tudo ali numa caixinha para a gente já, já já fazer o sorteio. Gente, é o seguinte, o CONAS, o Conselho Nacional de Secretárias de Saúde e membros da Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso estão aqui desde a segunda-feira, segunda, terça e hoje. O CONAS vem todos os meses, né, para fazer a tutoria da planificação à saúde, né? E os representantes do Mato Grosso vieram conhecer como funciona a planificação da atenção à saúde, na atenção primária e na atenção especializada, que fez com que diminuíssemos aqui no município, reduzíssemos e muito o índice de mortalidade materna e infantil, ficando abaixo até de Curitiba, no Paraná, que é tido como modelo, como exemplo para o país. Então, Caxias vai pegando essa referência para todo o Brasil, não é à toa que os órgãos de saúde estão vindo conhecer. Vamos ver como é que foi isso aí. Durante a tutoria do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que ocorreu no SEAM, o prefeito de Caxias, além de receber a notícia de que Caxias atingiu o menor índice de mortalidade em todo o país, sendo destaque não apenas no Nordeste, mas para todo o Brasil, ele também anunciou a contratação de pediatra, agora também para a unidade de pronto atendimento de Caxias. O prefeito destacou ainda a reforma e a adequação do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Caxias, além do PAN. Vai haver a reforma e a adequação da Policlínica de Atendimento Médico de Caxias, que há muito tempo também não passa por reforma. A gente conversou com ele e ele falou dessas novidades que devem começar já na próxima segunda-feira. Uma cidade como Caxias sai de um maior índice de mortalidade em matéria infantil para o menor índice. A única cidade do Brasil, nós temos um índice de mortalidade abaixo de duas casas decimais, o 9,7. Isso é sinal de muito trabalho, de muito respeito, de muito amor para com o nosso povo, nossos pacientes. Nos dedicamos muito. Fizemos através da planificação o caminho ideal para nós pudéssemos propagar a saúde pública. E assim vem. As pessoas que procuram o SAMU com gravidez de alto risco, nós entendemos que precisam de um acompanhamento integral. Eles são sete profissionais, até psicólogos, essas pessoas usufruem. Tem aqui no SAMU. Mas também estamos agora com o objetivo maior de levar para a UPA também pediatra. Implantando a pediatra no UPA, nós vamos ter três pontos de atender as crianças. Hortaio Infantil, o SEAMI e a UPA. E assim dá uma possibilidade de melhor atendimento. O nosso objetivo é proporcionar às nossas crianças, ao nosso povo em geral, uma saúde e qualidade. E nós entendemos que é preciso descentralizar, dando a oportunidade para que todos procurem o melhor hospital, o melhor leito, o melhor caminho para a solução de seus filhos ou próprio. Tenho certeza que o município faz sua parte. E agora é trabalhar para que os frutos que possamos plantar, que plantamos, possamos, que esse mês que plantamos agora, possamos colher os frutos no futuro bem próximo. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã. Está aí, gente, que notícia boa, não é? Menor índice de mortalidade materno-infantil do Brasil. E você viu aí o prefeito Fábio Gentil, a secretária e outros coordenadores de saúde estiveram no SEAM para receber a equipe do CONAS e também da Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso. E o prefeito fez anúncios importantes, hein? Importantes anúncios aí de reforma, anúncios de expansão dos serviços com pediatria na UPA, na Unidade Pronto Atendimento, porque a UPA, que é do tipo 3, então tem abertura para esse tipo de serviço, serviço de urgência pediátrica, aí os nossos filhos terão mais esse local de atendimento, além do SEAM, além do Hospital Infantil, agora também terá a UPA como um ponto de atendimento para as crianças. E aí são os membros do Mato Grosso, né? Você viu ali com a secretária de saúde, ali estão, aqueles dois ali de branco são do Mato Grosso, que estão ali ao lado do prefeito Fábio Gentil, são lá representantes da Secretaria de Estado do Mato Grosso, que vieram conhecer como é que funciona aqui esse serviço da planificação à saúde que reduz mortalidade materna e infantil, né? Vieram conhecer, ficaram curiosos. 7h28, Catarina, vamos para o sorteio do kit Óticas de NIS. Lugar de gente feliz e a minha produtora está dizendo para me fazer o mechã. Ela diz assim, ó, faz o mechã, faz o mechã, aí quando voltar do mechã, tu faz o sorteio. É para fazer o mechã, né, minha filha? E encerra as mensagens, encerrou as mensagens. Óticas de NIS, lugar de gente feliz, inaugurou na segunda com a festa bonita, mil armações de graça, é uma realidade em Caxias, ali na rua das Óticas. Óticas de NIS, acompanhe o VT. Sucesso total! Mega inauguração Óticas de NIS! A festa continua! São mil armações de graça! Você só paga as lentes! Monofocais, quarenta e nove e noventa. Bifocais, cinquenta e nove e noventa. E multifocais, sessenta e nove e noventa. Vista promoção, só mais uma semana! Mega inauguração Óticas de NIS! Caxias, vem aproveitar! Rua Rio Branco, setenta e cinco a centro. Vista de NIS! Ó, e eu estive lá no dia da inauguração das Óticas de NIS, foi Catarina na minha esteve, a gente conversou lá com a população, conheci a proprietária, a senhora Alessandra Diniz, me recebeu muito bem. Ganhei presente também, óculos da marca DNZ. Foi muito legal, gostei muito, viu? Muito bem receptivo, todo mundo estava lotado à porta da loja, lotada! Catarina, Catarina é para te chamar, é criaturinha. Vem menina, vem menina! A criaturinha, olha o tamanho da criaturinha de Deus, criaturinha de Deus. Muitas pessoas ligaram, está aí nas mãos dela os nomes, né, com o registro das pessoas. Você vai jogar, como é que vai ser? Eu dou uma mexida e pego. Eu vou jogar e você pega. É, vamos ver se eu estou com essa agilidade toda. Pois é, vamos ver. Vai lá, vai lá. Um, dois, três. Peguei dois, e agora? Joga de novo. Joga de novo. Pronto, vamos ver quem eu ganho a dor. Eu tenho uma agilidade que eu vou te dizer, viu? Atenção, atenção, atenção Rosa Albuquerque, lá do bairro Luísa Queiroz. Atenção Rosa Albuquerque, você pode vir buscar o seu presente das óticas de NIS aqui no sistema Guanaré, na minha mão, basta você chegar aqui e perguntar por Catarina, que eu estarei aqui para lhe entregar o presente. A partir de quatro horas da tarde, ok? Olha aí, viu? Focante, a partir de quatro horas, né? Quatro horas da tarde estarei aqui para entregar o seu presente. Pronto, a Catarina fica aqui até umas seis, mais ou menos, né, Catarina? Sete horas, sete, oito horas. Então venha, repita o nome, por favor, Catarina. Rosa Albuquerque, lá do bairro Luísa Queiroz. Rosa Albuquerque, do Luísa Queiroz, vem pegar nas mãos da Catarina o seu kit óticas de NIS. Traga a sua identidade. É bom trazer o documento para provar, né? Está aqui, ó. Vale um kit brinde das óticas de NIS. Vamos encerrar, Flávia Henrique. Vamos encerrar. Tchau, gente. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Até amanhã. Pessoal, quero deixar logo disponível meu telefone na tela para você já anotar. Muita gente já está com o número agendado. É o meu número mesmo, pessoal. 981-1143-83. Você pode mandar mensagem agora, dizendo o seu nome e endereço e diz assim, quero participar do sorteio. Porque a gente vai ter um sorteio surpresa hoje dentro do programa. É surpresa, mas mais tarde eu te conto o que é, viu? Então vai logo mandando mensagem. Não vale ligação. Não ligue. É só mensagem. A gente só aceita a mensagem do WhatsApp. 981-1143-83. Você participa do sorteio hoje. São 6 horas e 10 minutos. 6 horas e 10 minutos. E vamos com o primeiro segmento do programa, que são os casos de polícia. É hora. Chegou a vez. E dá espaço para os casos de polícia. Nós vamos ver agora o que é destaque na área policial no Estado. Os destaques policiais do Estado com Roberto Maia. A primeira ocorrência é lá da Ilha do Amor, que eu costumo chamar de Ilha Nervosa. Nervosa, minha gente. É delisão. Olha, um homem que fazia parte de uma facção criminosa, vai acompanhando, ele fazia parte de uma facção criminosa. Ele morreu após ser alvejado por oito disparos, oito disparos de arma de fogo. Ele é o contador de histórias do crime, Roberto Maia. As crônicas do crime são com ele, Roberto Maia. Fala, Maia. Fala, conta a tua história. Olá, Flávio Henrique e a todos os telespectadores do programa Pela Manhã. Vamos com os casos de polícia. E a primeira ocorrência que a gente traz é da capital. Por lá, um homicídio foi registrado. A vítima é identificada como Luan Alexandre da Silva, que residia lá no bairro Bequimão. Ele foi alvejado com oito tiros, com oito tiros que acertaram a região do tórax e também do abdômen da vítima. E de acordo com as informações aqui da polícia militar, Luan Alexandre, da companhia de uma mulher, estavam caminhando quando foram surpreendidos por um assaltante. Melhor dizendo, por dois assaltantes. E começaram a atirar em direção à vítima. A mulher correu e não foi atingida pelos disparos. Já o Luan Alexandre foi alvejado com oito tiros. Uma equipe do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi chamada para o local para se dar os primeiros atendimentos, melhor dizendo, para levar os primeiros atendimentos de socorro à vítima. Aí aconteceu que ainda chegando a ser acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e lamentavelmente morreu no local. Segundo as informações da polícia ainda, há uma médica que passava pelo local, ainda tentou socorrer, mas infelizmente a vítima veio a óbito, morreu no local. A polícia informou que Luan Alexandre já havia sido membro de uma facção criminosa lá na capital. Voltamos aos estúdios. Muito obrigado, equipe. Ó, isso é o que dá estar no mundo do crime, não é? Ou é cadeia, ou é chão, cova, buraco. É, é sete palmos e a gente lamenta sempre. Eu sempre lamento e sempre penso, meu sentido vai certinho na dor da mãe, na dor do pai, dos parentes mais próximos. Agora o sujeito que envereda pelo mundo do crime, principalmente das drogas, do tráfico, das facções criminosas, ele tem que entender que está na predisposição, que está vulnerável a ser abatido a qualquer momento, como aconteceu aí, a ser abatido, a ser preso, a ser executado. É o mundo do crime é daí para pior. São tantos exemplos todos os dias, né gente? E muitas pessoas ainda não se conscientizam, e até se conscientizam, mas acham que é o caminho mais fácil. Obrigado pelo senhor concordar, porque se o senhor não concorda também, eu vou dizer que o senhor está no mundo do crime. O caminho mais fácil é esse mesmo, o caminho do buraco. 6 e 14, vamos para frente, vamos para frente. Tem mais ocorrência. A segunda ocorrência, ela vem da cidade de Bacuri. Acho que Bacuri é na Baixada ali, eu acho. Não, né? Mas três criminosos foram presos, suspeitos de praticarem crimes naquela região. Uma cidade pequena, né? Mas que tem também os seus enlaces de crimes, né? Vamos ver como é que é isso. Quando não é buraco, cadê. É, quando não é buraco, cadê, né Catarina? Pois o Roberto Maia vai contar a história. Trata o negócio sério, Maia. Tá só rindo por quê? Fala, Maia. Fala, conta. Olá, Flávio Henrique. De volta com os casos de polícia. E olha que são várias ocorrências nas cidades do estado do Maranhão. Vamos com a próxima ocorrência. A gente traz que durante uma operação conjunta entre as polícias militar e polícia civil, resultou na prisão de três criminosos na cidade de Bacuri, no estado do Maranhão. Lá na cidade, a ação foram detidos Jorge Henrique de Oliveira, Ramisson Pinto de Luz e José Antônio Martins. Esses três aí, esse trio, não é o trio Parada Dura, mas era um trio que estava aí aprontando, foram conduzidos à delegacia. E segundo os próprios militares do 25º Batalhão, Ramisson Pinto possuía um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio na cidade de Mirinzal, também no estado do Maranhão. Fato acontecido no mês de outubro deste ano. Jorge Henrique é foragido do sistema penitenciário de Pedrinhas e ambos foram presos. Contra ele aí tem várias ocorrências registradas, vários flagrantes de assalto, a mão armada, também assaltos à residência, enfim. Há aí várias broncas pesando contra ele. José Antônio Martins também foi conduzido na casa dele. Foram encontrados dois revólveres calibre 38 com 12 munições e uma moto roubada no município de Guimarães. Tudo isso foi encaminhado para a delegacia, para as providências cabíveis. É muita coisa, né, meu amigo Flávio? O pessoal não quer trabalhar... Não quer trabalhar não, mas eu sei o que você queria dizer. Eu quero até mostrar de novo aqui, viu, isso. Me chamou a atenção o rapaz do canto lá. Esse aqui, ó. Olha o jeito que esse cara ficou. Ele ficou assim com aquela cara de surpresa, aquela cara de nojo, de surpresa. Ele tá, olha, ele tá tipo assim. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu não fiz nada. Olha aí, ó. O que é que eu tô fazendo aqui? Cana neles, Iverton. É cadeia neles, não tem jeito não. É xadrez. Como dizia mamãe, é xilindró. A mamãe e o papai é do tempo de falar xilindró. É xilindró, meu amigo. É boca de pau, é cana. É isso mesmo, Flavio. É, o caminho é esse aí. Ou cadeia, ou buraco, não é, Catarina? É cadeia ou buraco. Tráfico de droga, assalto, a mão armada, carinha de surpresa. O que foi que eu fiz, né? Lá na cidade de Bacuri. Rapaz, ainda bem que a polícia tá nas ruas direto aí no Maranhão inteiro, pra lá e pra cá, transitando, fiscalizando, observando. É polícia na rua, minha gente. É polícia militar municiada, fardada, preparada, treinada pra combater o crime, pra estar entre a gente, proteger a gente. 6h17, 6h17min, 6h17min. Não quero nem olhar pra esses caras mais. Pode tirar ele daí. Não quero mais olhar pra esse povo, não. Na cidade de Codó, bem aqui pertinho, um homem teve a prisão temporária decretada, depois que um exame constatou que ele é responsável por estuprar um menor de idade. Um garoto, ao que me parece, né? Menor, né, Catarina? Meu Deus do céu. Tem essa história, o Maio vai contar, né? As crônicas do crime com Roberto Maia, que parece que tá de terno novo. Fecha a boca e fala, conta a história, Maia. Fala, fala, Maia. Os casos de polícia não param de chegar. E a ação policial vem acontecendo em várias cidades, garantindo a integridade e a paz, né, em diversas cidades do estado. A próxima ocorrência a gente traz, destacando que Gardel da Cruz, Correia de 35 anos de idade, ele foi preso por ordem da justiça temporária, ele... é aquela velha história que a gente passa, né? Muitas das vezes, no caso de polícia, o camarada tem aquela saída temporária, tem aquele processo em aberto, e aí o camarada começa a aprontar novamente, acha que tá tudo certo, mas a casa termina caindo. Nesse caso aqui, ele vai passar 30 dias na cadeia por ser alvo de um inquérito que tem como principal suspeito de ter praticado estupro de vulnerável. Isso mesmo, estupro de vulnerável. A polícia civil vinha trabalhando no caso e juntou provas contra o suspeito uma vez que o crime ocorreu no dia 15 de outubro lá na cidade de Codó, no estado do Maranhão. Espero que ele possa ficar aí um tempo guardado na delegacia, né, meu amigo Flávio? Mas o delegado responsável falou com a equipe lá da cidade sobre o caso. Vamos conferir aí a entrevista do delegado. Esse estupro de vulnerável aconteceu no dia 15 de outubro, né? Onde a vítima veio com seus familiares, a análise registral de ocorrência. Depois disso, nós começamos as investigações, por vida com as testemunhas, vizinhos, né? A tia da criança que tava lá no local no dia. Representamos ela à prisão, foi decretada à prisão. No exame, constatou que teve a fissura anal. É um menino, um menino de apenas 14 anos de idade, que esse rapaz aproveitou a pouca idade dessa criança e deu um dinheiro pra ele comprar uma bebida. No momento que ele retornou, ele colocou a criança pra dentro de casa e estuprou a criança. Foi decretado à prisão em 30 dias. Nós demos um cumprimento agora, isso é uma semana. Já ouvimos, ele confessou o crime, confessou o crime. Diz que a criança, que tentou lhe corromper, tentou dar dinheiro pra ele pra manter a relação sexual com ele. Mas a gente não acredita nessa história, porque não foi a presunção de violência, porque é menor de 14 anos. Mas uma criança de 14 anos não tem como corromper um senhor de 35 anos de idade, né? Pois é, e ainda sobre o caso, a imprensa e ao delegado, o homem disse que teve relação sexual com o menor, de maneira consentida. Mas a polícia e a família da vítima discordaram deste caso. Vamos agora ouvir aí o que ele falou, o acusado, para uma equipe de reportagem lá na cidade. Não adianta eu falar nada, porque equivale a palavra de quem? Mas você pode defender. Não, a minha defesa é a Deus no céu e a justiça aqui na terra. E qual era o relacionamento seu com a pessoa? Normal, um relacionamento normal. Hoje é porque é de menor, mas o resto, ele lá sabe, ele vai falar assim. Então você admite que você tinha algum relacionamento com a pessoa? Mais ou menos. Sabendo que era menor de idade? Não sabia. Assim, pela aparência dela, até mais e mais pelo tamanho. Ela aceitava assim. Ela sabia também? Ela sabia também? Segue com você. Ele tem o direito da versão dele, de fazer a defesa dele, é claro, né? Tem que fazer isso mesmo, não tem jeito. Ele não vai dizer, né? É isso mesmo, Flavio? Ele vai fazer a defesa dele, mas aí tá complicado. Tem testemunha, tem a fissura anal, né? Foi forçado, é menor de idade, menor de 14 anos. Complicou. Complicou pra ele aí. A cadeia é muita, mas muita mesmo. Olha, esse tipo de gente, eu sempre digo, são doentes do crime, é sem jeito. Se ele sair daí, ele vai cometer esse mesmo crime de novo, não tenha dúvida. Calma-se, Flavio, calma. Eu tô calminho, eu não consigo ficar tão nervoso, mas por dentro aqui eu tô uma pilha. Eu não consigo demonstrar tanto meu nervosismo, mas eu tô uma pilha. Esse cara, isso aí, pode ter certeza que não foi a primeira vez, não. Fazia tempo que ele já vinha incorrendo nesse crime. Agora aí não sai da cadeia tão cedo, viu, mestre? É cana nele, viu, Iri? É cana, cana nele, cadeia nele, vai pra jaula. Não tem jeito, vai pra jaula. Aí o garoto vai ter que passar por um procedimento psicológico, aquela coisa toda, né? A família vai ter um papel muito importante. Cara de pau, né? 6h23, 6h23min, 6h23min. Dá nojo ver esse tipo de gente. Dá nojo. Porque são pessoas, né? Doentes do crime. Mas pra esse tipo de doença, o remédio é cadeia. É muita cadeia. Ou buraco, né? Pra refletir um pouco. Pra ler a Bíblia, ver o que que fez, né? Se recuperar, eu já não sei. Um caso que eu trago agora de um homem que foi preso, suspeito de agredir um menor na cidade de São João dos Patos. Será que idade tinha esse menor? Será que foi que houve que esse cara agrediu esse menor? 6h23min. Nós vamos mostrar agora na tela aqui. O Maia vai contar agora, o Roberto Maia, o arrumadinho de terno novo. Fala, Maia. Fala, arrumadinho do terno novo. De volta com os últimos casos de polícia. E agora a gente traz as informações que o 35º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atender aí um chamado, né? A polícia conseguiu apreender um menor de idade através das rondas pela cidade de São João dos Patos, no estado do Maranhão. E o suspeito de agressão foi encaminhado à delegacia. Ele foi localizado pela uma equipe da Polícia Militar, suspeito aí de ter agredido Vanderlândio Cabral Ferreira. Foi localizado próximo já a um posto de combustível. E durante a revista do veículo do suspeito, foi encontrado o som do carro, do porta-malas, um revólver calibre 32, com numeração raspada. E diante da situação de flagrante, por agressão física e porte legal de arma, o mesmo foi conduzido, juntamente com a arma de fogo, para as providências cabíveis. Esse daí estava aprontando bastante lá naquela região, na terra lá, do cantor Tom Klebe, São João dos Patos. Mas aí a polícia foi mais rápido que ele. Não quis ser cantor também igual o Tom Klebe, né, meu amigo Flávio Henrique? Mas a polícia conseguiu levar ele para a delegacia. A gente vê que menor não fica preso, né, a gente não pode nem dizer elemento, né, menor infratou, né, foi conduzido, aprendido. Voltamos aos estúdios com as imagens de Carlos Sérgio, Valentão das Imagens, para o programa Pela Manhã. Ok, Roberto Maia, obrigado, Valentão das Imagens também. É, meu amigo, essa história de Valentão, dá nisso, vai para a cadeia. Ó, principalmente... É isso mesmo, Flávio Henrique? É, principalmente quando se investe violentamente contra o menor, contra a criança e idoso. Eu sou, assim, um protetor das crianças e dos idosos, porque são dois extremos frágeis e inocentes, né. O idoso, ele volta a ser criança e o menor nem se fala, né. É muito vulnerável, é muito frágil mentalmente e fisicamente também. Independente de quais foram as causas, independente de quais foram as razões, não justifica. Pode até explicar, mas não justifica. Não justifica. É menor, procura o pai o responsável. É menor, comunica na delegacia do menor infrator. Mas partir para a violência, gente, essa questão da violência é falta de controle, não dá certo. Tudo com um bom diálogo se resolve. A violência é ruim para as duas partes, para quem é agredido e para quem é agredido. Não é legal, não dá certo. Eu acho que tudo é na paz, é na conversa. E a Catarina está pedindo aqui para dar cadeia nesse cara, para botar cana. Então bota a cana nele, já que a Catarina de Melo está pedindo aqui. Cana nele, 6h26, 6h26min. Esse é os casos de polícia aqui no seu programa pela manhã. 6h26min. O Ivo me botou um pouquinho na cadeia ali, né. Bom não, Ivo. A sensação é ruim aqui pela tela. Nunca fiquei presencialmente, nem quero. Mas só pela tela aqui a sensação é ruim, meu amigo. O negócio da sensação ruim. Por isso que dizem que o cara vê o sol nascer quadrado. Porque ficam uns riscos assim, né. As coisas, o sujeito vê o sol nascer quadrado. Pelo amor de Deus, bota pra lá. 6h27min, 6h27min. Esse é o seu programa pela manhã. E por aqui a gente encerra os casos de polícia. 6h27min e aqui do outro lado da câmera tem um gordinho que me acompanha. Pra onde eu vou esse gordinho vai? Olha aí, ó. Se eu vou pra lá, ele vem. Se eu venho pra cá, ele vem. Bora, gordinho. Bora trabalhar, gordinho. Bora, bora. Olha, bota esse gordinho pra trabalhar. Bora pra cá. Bora pra cá. Bota esse gordinho pra trabalhar pra ver se ele emagrece mais um pouquinho, viu. Pra onde eu vou esse gordinho me acompanha? Ele tá mago, rapaz. Negócio que não dá pra vocês verem aí. É o Jossano façando. Tá magoando, então eu não vejo essas magrezas. Claro que tá, rapaz. Fazendo regime aí sem dizer pra ninguém. 6h28, 6h28min. Gente, ó, continue mandando mensagens. E as mensagens estão chegando pelo 98114383. 98114383. Esse número é pra você mandar mensagem dizendo o seu nome completo e endereço e dizendo Eu quero participar do sorteio. A gente vai dizer o que é o sorteio, Catarina? É surpresa. É um negócio legal. É um presente legal, é um kit legal. É um kit, viu. É um presente kit. Eu quero participar do sorteio. Ó, então assim, como ganhar sempre é bom. Você ganha um lápis, você gosta, não é? Você ganha um palito de dente, você pega um palito de dente. Não é bom ganhar, não é? Você ganha um botão. Ó, esse botão pra você colocar na sua camisa. Não é bom ganhar? Não é bom receber presente? Então, mande mensagem que você vai, poderá ser sorteado hoje em um presente que a gente vai dar aqui, um kit de presente aqui no seu programa pela manhã, tá bom? É um negócio muito legal, muito bacana. 98114383. Você interage com a gente. Esse é o meu número. Nome completo, endereço. Eu quero participar do sorteio. Aí você já concorre, com certeza. 6h29? 6h29, vamos seguindo por aqui. Ah, meu querido Iverton, tem como já colocar aquela foto? Tem? Já tem como colocar? Se não tiver, a gente coloca daqui a pouco. Mas se tiver como colocar agora, eu vou colocar... Hã? É? Daqui a pouco a gente coloca? É? Daqui a pouco a gente coloca uma foto aí. Vou colocar uma foto de alguém muito especial pra mim, que está aniversariando hoje. Hoje, dia 20 de novembro. Tá? Uma mocinha muito especial. E daqui a pouco eu mostro a foto pra vocês, vou dizer quem é e parabenizar. E a todos vocês que estão aniversariando hoje, 20 de novembro. Os meus parabéns, felicidades, tudo de bom pra vocês. E a data do aniversário é a data mais importante da vida da gente. Sem dúvida alguma. Bom, muito bem. Seguindo com o seu programa pela manhã. Nós vamos fazer um intervalinho, né, Catarina? Vamos fazer um intervalinho. E já, já voltamos e você continua mandando mensagem, continua mandando mensagem. Esse é o seu programa pela manhã. De volta com o seu programa. Pela manhã, a cidade inteira interligada com a gente. No mercado, na padaria, em casa, no comércio, no verdurão, no seu local de trabalho. Quem está trocando de plantão? O pessoal da segurança pública, o pessoal da saúde. As pessoas, os plantonistas, né, que estão aí nessa virada de plantão. Quase sete da manhã, são seis e trinta e cinco. Pessoal do Terminal Rodoviário, assistindo a gente aí naquela área lá climatizada. Boa viagem pra você que vai. Bem-vindo pra você que chega. Ó, tá valendo o kit que eu te falei, viu? O kit, o kit, o kit. É, tá chegando nas minhas mãos. Você vai concorrer a esse kit aqui. Quem me entregou foi a Catarina. Kit Óticas Diniz. Feliz, lugar de gente feliz. Esse kit das Óticas Diniz, claro, no mínimo, tem um óculos, né? No mínimo, tem um óculos de sol e tem também outros produtos. Aqui é dentro desse kit. Muito legal esse kit da marca Óculos, da marca Denis e óculos de sol lindo, rapaz. E outros produtos aqui dentro, viu? Ó, eu quero que você continue mandando mensagem. 9-81-11-43-83, 9-81-11-43-83, vai aparecer na tela. Aí lá pro final do programa a gente faz o sorteio. Você manda mensagem. Não ligue, só mande mensagem pelo WhatsApp e diga o seu nome completo, endereço. Eu quero participar do sorteio. É simples, tá muito legal esse kit, viu? Vamos falar de esportes? O Mano Santos já está aqui. É, ele já fez o apurado, já fez o levantamento das informações. Bem-vindo, Mano. Bem-vindo, bom dia pra você, Flávio. Bom dia pra quem está em casa. E você, essa questão de apurado, eu lembrei muito. Quando a gente, na zona rural, vai fazer aqui. Mas vamos lá. Vamos começar a falar de seleção brasileira. A seleção brasileira ontem fez o último jogo, o Data FIFA. O último jogo de 2019. Um jogo que, depois da derrota pra Argentina, ontem o Brasil venceu por 3 a 0, derrotou a Coreia do Sul. Um gol do Paquetá, outro do Felipe Coutinho e outro do Danilo. Eu não assisti completamente o jogo, vi depois os melhores momentos. O Brasil, claro que dominou a partida, mas não é ainda aquele Brasil que a gente espera. Aquele Brasil que não encantou muito, mas que fez um bom futebol na Copa América. Aí, com esse resultado, as coisas se aquetaram um pouquinho em relação ao Tite. Já não se falaram ontem, pelo menos os críticos, já não tocaram no assunto de mudança de comando de seleção. Mas o Brasil, agora, tem o quê? Nós estamos no finalzinho de metade, quase na última semana de novembro, praticamente. E nós temos agora dezembro, janeiro, fevereiro e março. Três meses para o Tite, ou seja, ele não vai ter final de ano tranquilo. Três meses para preparar a equipe, que em março começa a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que vai ser no Catar. Além da Copa do Mundo, o primeiro jogo do Brasil vai ser no dia 23 de março. Primeiro jogo do ano de 2020, pelas eliminatórias. Mas, no ano que vem, também, teremos a disputa da Copa América. E a Copa América, que o Brasil conquistou esse ano, o ano que vem vamos ter de novo, vai ser a primeira Copa América dividida por dois países. Assim como foi a Copa do Mundo, Japão e Coreia, agora nós vamos ter Copa América, Argentina e Colômbia, já no ano que vem. Então, o Brasil tem duas competições importantíssimas. Uma são as eliminatórias e a outra é a Copa América. Então, precisamos estar com um time forte. Claro que no ano que vem, ele vai ter o retorno de alguns medalhões, mas eu explico a opinião minha. Eu acho que está na hora de ele começar a testar, antes desses jogos, jogadores que não são os considerados medalhões, para que nós possamos ter esse apurado já da Seleção Brasileira para o ano que vem. Bom, da Seleção Brasileira, Flávio, a gente fala de Campeonato Brasileiro, Série B. Ontem tivemos a abertura da penúltima rodada. Ontem o Criciúma empatou com o Paraná em 1x1 e o Operário do Mato Grosso perdeu para o Vitória por 2x1. Neste caso, no caso do Operário e Vitória, apesar da vitória do Vitória, os dois times vão se manter na Série B. Não correm mais o risco de cair. Mas também não vão mais para o lugar em 1x1. Sim. No caso do Criciúma, o Criciúma precisa agora ir para a última rodada, já na outra semana, para a última rodada, para eles tentarem sonhar se manter na Série B. E o Paraná, muito dificilmente, consegue uma vaga para outra fase, também vai depender de resultado da última rodada. Hoje o campeonato vai ter dois jogos. O Sport pega a ponte preta. Se o Sport vencer hoje, o Sport já estará na Série A do ano que vem, se junta ao Bragantino. E vamos ter Vila Nova e Oeste. Neste caso aqui, é na parte de baixo. Se o Vila pelo menos empatar, o Vila Nova se junta ao São Bento e serão os dois primeiros que já... O São Bento já é o primeiro. Serão os dois já confirmados, rebaixados para a Série C do ano que vem. Lembrando, Flávio, que o futebol catarinense 2019 não é muito bom para o futebol catarinense. Eu falei agora do Criciúma, que vai depender da última rodada para fugir do rebaixamento na Série B. Só que para eles fugirem do rebaixamento, outro time catarinense tem que entrar. Tem que entrar. Que é o Figueirense. Na Série A, nós já temos o time do Havaí rebaixado, da Série A para a Série B, e a Chatecoense muito próximo de cair. Então, o futebol catarinense 2019 não está sendo bom para o futebol catarinense. Vamos falar de futebol regional, futebol malanhense? Vamos sim, vamos lá. Copa FMF. A Copa FMF terá hoje a última rodada. Antes da gente passar a última rodada, coloca na tela para nós, para quem está em casa também, a classificação de momento. Aí o Juventude Samas tem 10 pontos e 7 gols pró. O gol pró que a gente chama é o gol a favor. O segundo colocado é o Pinheiro com 7 pontos, 6 gols pró. O terceiro colocado é o São José com 7 pontos, 4 gols pró. O quarto colocado é o Maranhão com 5 pontos, 9 gols pró. 9 gols pró. O quinto, Santa Quitéria, 4 pontos, 6 gols pró. E já eliminado o Cordinho com nenhum ponto. Tem dois golzinhos, já não tem mais nenhum ponto. A competição é o seguinte, joga todo mundo contra todo mundo, jogos de ida, e aí se classificam as duas, as quatro primeiras equipes, só são seis, só quatro avançam, duas ficam fora e vão para o Mata. Mata, mata. Jogo lá e cá. Até se conhecer o campeão e o campeão vai representar o Maranhão na Copa, aliás, no Campeonato Brasileiro do ano que vem, Série D. Jogos de hoje. O Pinheiro recebe a equipe do Maranhão, jogo por posição direta, e a gente percebe que o Pinheiro tem sete pontos, o Maranhão tem cinco. O empate interessa para o Pinheiro, desde que o Santa Quitéria não vença o Cordinho, e o Cordinho já está eliminado. Sim. Então, o Santa Quitéria pode assumir uma posição aí também. E a equipe do Juventude, líder, e praticamente já classificada, recebe a equipe do São José. Então, hoje vai se definir quem são as quatro equipes que avançam para outra fase da Copa FMF. Da Copa FMF, vamos mudar de modalidade? Atletismo. Atletismo. A gente sempre fala aqui do atletismo. Sim. E sempre que a gente fala do atletismo, vem o nome de Cleodilene Ramos. É. E está ela aí na tela. Cleodilene Ramos, competiu lá, teve a, no dia 17 de novembro agora, teve a décima caminhada, não, teve a caminhada e corrida da amizade lá em Pio 12, Maranhão. Sempre levando o nome de Caxias. Sempre levando o nome de Caxias. E está aí, eu corri os seis quilômetros. Legal, ficou bom isso. E ela venceu os seis quilômetros no geral feminino da corrida, no caso aí foi corrida, porque era duas, era prova duplicada, corrida e caminhada, e ela venceu a corrida dos seis quilômetros, corrida lá em Pio 12, Maranhão, Cleodilene Ramos, mais uma prova conquistada em 2019. Quer mais caxienses se destacando fora, Flávio? Sim, sim. Então volta para cá para a gente falar do seguinte, vamos voltar a falar de futebol? Vamos. Você lembra que recentemente nós falamos do Fabão? Sim. Fabão disputando o campeonato Tocantinense, sub-19, pelo Esparta. Colocamos aqui o... Foi. Pelo Esparta lá de Araguaína, infelizmente ele ficou com o vice-campeonato. O time do Palmas foi o campeão. E agora nós temos um outro caxienses se destacando, só que é em outro estado. Coloca na tela aí para a gente ver aí, o João Vitor. Sabe onde é que o João Vitor está? O emblema e a camisa do Vitória da Bahia. Jovem, né? Bem jovem. 17 anos. Nossa. O João Vitor, zagueiro, 17 anos, está no Vitória da Bahia e está na final do Campeonato Bahia no Sub-17. Caxienses, gente. Caxienses. Ontem eles disputaram o primeiro jogo, foi em Jacuípe, lá na Bahia. O time da Jacuipense venceu por 1x0 o primeiro jogo. O João Vitor aí defendendo as cores do Vitória. E agora, dia 22, na próxima sexta-feira, o João Vitor quer titular. Zagueiro titular do Vitória, categoria Sub-17. Na próxima sexta-feira, o João Vitor volta a campo, com o time do Vitória, para brigar pelo título. Agora o jogo vai ser no barradão. Vitória pode... Uma vitória simples, leva para a decisão nas cobranças de penalidades. Uma vitória por mais de dois gols, dá o título para o rubro negro baiano, o título do Campeonato Baiano, categoria Sub-17. Então, nós temos caxienses espalhados por aí, Brasil afora. Nessa semana, se der tempo, a gente traz mais uns dois. E fora do país também. Fora do país também. Bom, agora a gente muda de modalidade, porque aqui em Caxias aconteceu, Flávio. Nós temos diversas lutas, são artes marciais. Aqui em Caxias temos várias academias de jiu-jitsu, de karatê. E temos uma que está em ascensão aqui, que é o Muay Thai. Muay Thai, que é o boxe tailandês. Muay, na tradução livre, Muay quer dizer combate. Thai é uma simplificação de Tailândia. Então, Muay Thai, porque é um boxe tailandês. E a ACAM, a Associação Atlética Caxiasse de Artes Marciais, promoveu mais um exame de faixa, que é aquela graduação que existe no judô, existe nas outras artes marciais. 50 atletas participaram dessa graduação, e o Roberto Maia acompanhou lá no ginásio o governador João Castelo. O exame de graduação do Muay Thai visa o conhecimento teórico, técnico, prático da arte marcial e tradição tailandesa. O atleta é testado em seus conhecimentos e para o mesmo é utilizado uma portilha das técnicas do Muay Thai, oferecido pela academia. O esporte envolve lutadores de diversas idades. Então, é um momento muito bom para os meninos, os adolescentes, os adultos, porque eles esperam isso aí há seis meses. Então, eles esperam seis meses por essa graduação. Poxa, é uma coisa muito boa para eles, porque traz a criança para dentro do esporte, em vez de estar na rua. Isso é importante. É importante para eles, é importante para nós que somos professores também. O esporte visa, sobretudo, o contexto geral da arte marcial tradicional tailandesa. Com o Muay Thai, moderno de competição, 50 alunos participaram deste exame de graduação. Entre eles, o Matheus Linhares, que já participou de cinco lutas profissionais, fora de Caxias e outros estados. Para ele, é muito gratificante poder representar sempre a cidade de Caxias. E nessa minha primeira luta, eu saí com a vitória e espero poder repetir o resultado mais uma vez. Estou treinando forte para isso e me preparando cada vez mais. Você viu na matéria o sensei Cícero. O sensei, porque ele também é faixa preta em judô, e aí ele é mestre em Muay Thai. Então, a ACAM desenvolve várias artes marciais. O Muay Thai, que utiliza o punho, o cotovelo, o joelho, a canela e o pé, para poder pontuar contra o oponente, que são as regras básicas do Muay Thai. Recentemente, nós recebemos aqui um mestre também da LC Academia, falando um pouco mais dessa arte marcial, que está em ascensão em várias academias aqui em Caxias. Muito. Flávio. Ok, obrigado, Manu Santos. Obrigado a você. Muito bem, 6h48, 6h48min. As pessoas continuam mandando mensagem aí, não é, Catarina? No 981-11-43-83. Para ganhar aí o kit das Óticas Diniz, nome completo, endereço e diz, eu quero participar do sorteio. Aí você ganha esse kit com óculos de sol das Óticas Diniz e outros produtos, né? Um kit muito bacana, muito legal. 6h48min, 6h48. E agora nós vamos seguindo com o seu programa pela manhã. Vamos falar da Casa Moura agora? Casa Moura, minha gente! Eita, mas é uma alegria falar dessa empresa, viu? Essa empresa, essa empresa comercial, Casa Moura, que é a líder dos preços baixos, que tem tradição, que as pessoas se sentem à vontade. As pessoas da cidade e o homem do campo, quando chegam na Casa Moura, todo mundo fica à vontade. Encontra o produto que quer, é bem tratado, tem condição de pagamento, toma aquele cafezinho, conversa com os colaboradores, com a proprietária, o pessoal, todo mundo lá é muito simpático. E é muito fácil localizar a Casa Moura. Sempre foi ali, no entorno ali da Praça da Matriz, próximo àquelas grandes farmácias. Casa Moura é a líder dos preços baixos, minha gente! Muito bem! Casa Moura, a líder dos preços baixos, já estamos no período da farinhada. E na Casa Moura, você encontra forno, bola de catitu, cevador completo e motor, e mais peças para motores tobata, Iamar e motor branco, rolamentos, correias em V e balatas. Temos também beneficiadora de arroz, Zacaria e Nogueira e peças de reposições. Parcelamos suas compras em todos os cartões de crédito. Casa Moura, a líder dos preços baixos. Praça da Matriz, no centro. Fone 3521-3300. Tá aí! Essa é a Casa Moura, a líder dos preços baixos. Vai lá hoje mesmo, daqui a pouquinho, às 8 da manhã, quando abrir as portas, você vai lá para adquirir logo o seu produto agrícola ou material de construção. 6 horas e 50 minutos, 6 e 50, e você continua mandando a mensagem aí para o 981-114383, concorrendo ao PIT Óticas de Nines. Vamos para o intervalo? Nós voltamos em instância com você, aqui no Pela Manhã. Até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Você está acordando agora, é? Confira a hora certa com a gente, a hora certa pela manhã, não perca seus compromissos. 6 e 55, minha gente, 5 para as 7 da manhã, desperta o despertador da Guanaré, e eu continuo aqui, desculpe, com o kit Óticas de Nines. Tem óculos de sol, e tem outros produtos bem bacanas aqui dentro. Você continua mandando mensagem aí para 981-114383, e você concorre a esse kit Óticas de Nines, manda mensagem com seu nome e endereço, e diz que quer participar do sorteio. Nossa, deu um bichinho do... Agora comigo aqui. Mas como está gelado aqui, não é, Catarina? Ó, é desligado aqui, está muito gelado. 6 e 56, 6 horas e 56 minutos, e a gente segue com você até as 7 e meia da manhã no seu programa pela manhã. Ó, daqui a pouco a gente vai divulgar o nome de quem vai ganhar aí esse kit Óticas de Nines. Daqui a pouquinho. As pessoas podem continuar mandando, não é, Catarina? Podem continuar mandando mensagem 981-114383. Gente, vamos trazer essa reportagem de que devido à grande ocorrência de casos de feminicídio no Estado e no país, estudantes de uma faculdade particular em Caxias promoveram uma roda de conversa sobre o assunto. O objetivo foi discutir ações sobre o tema, transformando a comunidade acadêmica em multiplicadores. Pelos estudantes do sexto período do curso de serviço social de uma instituição particular de Caxias, levou às mulheres assistidas pelo Centro de Referência da Assistência Social do Bacuri, o tema Feminismo em Pauta. Nós vamos discutir tanto a questão da mulher na sociedade, essas discussões de gênero, e também falar sobre os direitos, sobre algumas formas de violência. E a ideia é essa, trazer informação de forma que elas sintam a vontade. É de suma importância a gente abordar temas como este com essas mulheres, né? Porque é o acesso à informação. E aí o conhecimento é libertador. E aqui a gente vai estar trabalhando o feminismo enquanto movimento social. Embora seja um tema bastante retratado na atualidade, as mulheres sempre querem saber mais sobre o assunto. A atividade faz parte da disciplina Relações de Gênero, Diversidade e Serviço Social e representa a parte prática do que já é trabalhado teoricamente em sala de aula. Essa é uma temática que vem sendo muito discutida e no curso de serviço social, é uma temática atual e necessária, né? em vista de todo o contexto que a gente vem convivendo na sociedade. Para a assistente social do CRAS, a visita só reforça o trabalho que já vem sendo feito e que atende uma grande demanda desta região da cidade. E sempre que a gente pode, sim, a gente sempre está falando sobre essas questões com elas e com outras mulheres também que comparecem ao CRAS, não só com esse grupo de mulheres que a gente trabalha. Discussão sobre o feminicídio, discussão sobre os direitos das mulheres, discussão sobre essa proteção, sobre essa atenção com o cuidado com o ser humano mulher, o empoderamento das mulheres, parabéns aos acadêmicos. E lá estava o nosso querido Plínio Tapajós, nosso operador de auge aqui, que logo, logo será um assistente social. Faz falta quantos períodos, Plínio? Logo, logo o período, o Plínio será aí um assistente social. Só tem o próximo ano, não é, Plínio Tapajós? Aí será um assistente social, de fato, de direito. Parabéns a toda a equipe aí de serviço social da faculdade, professores, a todos que levantaram essa temática tão bacana e essa temática tão importante de se discutir. Não é bacana a violência contra a mulher, isso não, feminicídio, mas é bacana se discutir o tema, sem dúvida alguma. Um minuto para as sete da manhã e enquanto não chega a hora de tomar meu remedinho, Catarina, eu vou logo chamar esse outro VP e daqui a pouco eu vou tomar o meu remedinho. Falta só um minuto, toma logo esse remedinho, não é, Catarina? Um minuto tem que tomar esse remédio na hora certa, remédio de uso contínuo, não é? É isso. Catarina, eu preciso procurar o meu copo Guanaré. Eu estou para chorar porque eu não encontro esse copo, viu? Eu perdi lá na minha casa. Estou para chorar porque eu não encontro o meu copo Guanaré. Vai ser o jeito que eu pedir outro. Copo personalizado, rapaz, faz o sistema Guanaré com o meu nome bonitinho e eu perco. Como é que pode isso, hein? Só não perca a cabeça porque está em cima do pescoço. Mas se não fosse, acho que eu perdi a cabeça. Meu Deus. Vamos tomar um remedinho, gente. Vamos se cuidar, meu pessoal. Tem que se cuidar. Qual é o remédio que você toma aí, hein? É para hipertensão como eu? Diabetes? O que é? Se for de uso contínuo, você tem que tomar todo dia, você sabe, para a vida toda. Não tem jeito. Se tem que tomar, trata como se fosse só beber água. Não pensa que é um remédio, não. esse comprimidinho. Pensa assim, eu vou só beber água. Vamos beber água, vamos se cuidar. Sete em ponto. Obrigado, Catarina de Mello. Estava com sede, viu? Sete em ponto, sete em ponto, cerca de 25 milhões de reais. Olha aí. 25 milhões de reais serão investidos pelo município de Caxias em obras de infraestrutura. O crédito do Banco do Brasil foi autorizado por meio de projeto de lei do Executivo, aprovado pela Câmara de Vereadores. Vamos acompanhar? O municipal também aprovou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, autorizando a operação de crédito pela Prefeitura de Caxias no valor de 25 milhões de reais, junto ao Banco do Brasil. A gente está autorizando ao Executivo fazer operações de crédito junto ao Banco do Brasil num valor que possa ser investido em infraestrutura e mobilidade urbana. Então, o que é isso? É para o prefeito poder ter dinheiro para recapiar as ruas, abrir ruas, fazer asfaltar, sinalizar, fazer ponte de concreto. Os recursos devem ser utilizados na mobilidade urbana de Caxias, além de obras de infraestrutura, como a construção de pontes, pavimentação de vias públicas, dentre outros investimentos para o município. O objetivo principal dela é trabalhar pelo povo. Quando vê esse projeto do Poder Executivo do Prefeito Fábio Gentil, a gente analisou e viu que é viável. Isso aí é uma linha de crédito que ele estará lutando junto ao Banco para que nossa cidade possa crescer muito mais com infraestrutura, com asfalto, com calçamento. Nós sabemos que existe muito barro que precisa de infraestrutura, como Luísa Queiroz, como Antônio Viana e muitos outros bairros. Então, essa casa está de parabéns porque acatou esse projeto de lei e, com certeza, quem será beneficiado é o nosso povo. Onde, mais claro, um investimento muito significativo e que, certamente, traz um diferencial na infraestrutura do nosso município, principalmente nos bairros mais distantes, no recapeamento, na sinalização, na mobilidade urbana. e a gente saber desse tipo de notícia nos alegra, não é? Porque é benefício para a cidade, é benefício para nós, para os nossos filhos, para os visitantes. Investimento na infraestrutura nunca é demais. Caxias tem investido muito na infraestrutura, viu? Se você observar, tem investido bastante na infraestrutura. E a gente fica feliz com mais esse reforço, com mais essa dinâmica de investimento aí nesse momento. 7 horas 3 minutos, 7 horas 3 minutos agora. Olha, vamos falar agora que a Agência Estadual de Defesa Agropecuária confirmou o primeiro caso de raiva bovina aqui em Caxias. Para evitar o contato em outros rebanhos, técnicos da AGED participaram de capacitação e o órgão alerta sobre a necessidade de vacinação contra a aftosa. O primeiro caso de raiva bovina foi registrado na zona rural de Caxias. E para que a doença não atinja outros animais, várias ações estão sendo desenvolvidas. A exemplo desse treinamento por membros da AGED para agentes de combate às endemias que atuam no campo. Então é importante que os nossos agentes tenham essas informações a respeito dos sinais clínicos, qual órgão, no caso de bovina, herbívoro, qual órgão eles terem contato para poder estar repassando essas informações. Para os profissionais da AGED, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, é importante a parceria com a Unidade de Vigilância de Isonoses. O que a gente está propondo hoje aqui é esse conhecimento dos agentes de combate às endemias sobre a AGED, qual a função da AGED, quais são as profilaxias que a gente faz, as doenças que a gente previne, para eles repassarem essa informação para as comunidades que eles atendem. Em contrapartida, foi destacada uma outra situação, o prazo para a vacinação dos bovinos contra a febre aftosa. A gente está no mês de campanha da vacinação da febre aftosa, na segunda etapa desse ano. Vale ressaltar que a gente está nessa campanha só se vacina animais de zero a dois anos de idade e o que a gente pede é que o criador vacine logo, compre logo sua vacina e vá logo ao escritório da AGED para fazer a comprovação com a nota fiscal. Está aí. Boa orientação, o criador tem que ficar alerta mesmo, os organismos estão fazendo sua parte, os órgãos fazendo a sua parte, alertando, explicando, treinando, capacitando e os criadores façam a sua parte também. Sete horas e cinco minutos, esse é o seu programa pela manhã, hoje é o dia 20 de novembro de 2019. Parabéns aos aniversariantes de hoje, mas eu quero dar esse parabéns especial aqui para ela, que é minha afilhada, Daniela e Sofia. Dez aninhos hoje, Daniela e Sofia. Já lhe coloquei na tela aí do meu celular, está aí na tela principal, Daniela e Sofia, hoje fazendo dez aninhos, meu compadre Juvenal, minha comadre Leda, aquele abraço, parabéns, Daniela. Pense numa menina inteligente. Rapaz, olha, não é porque é minha afilhada, mas a menina é inteligente, viu, Catarina? Vou te apresentar ela a qualquer hora dessas aí. A menina é comunicativa, só tira notas boas na escola, é uma menina família, é inteligentíssima essa Daniela e Sofia. E aí sábado, vai ter aquele momento lá de, aquele momento de comemoração, aquele momento de cortar o bolo, no sábado estaremos lá com certeza comendo esse bolo, enchendo balões. Você quer aí, Catarina? Vamos lá tomar esse refrigerante, esse surto? Quer bolo? Trago bolo para você. E meu compadre juvenal com o Madreda, vamos estar todo mundo lá. Vou colocar ela para conversar com o Álvaro Henrique. A Catarina está dizendo aqui, duvido que traga um pedaço desse bolo para mim. Mas, Catarina, eu vou guardar de sábado para segunda, Catarina. Só colocar na geladeira, né? Pois está aí, Daniela. Tem que deixar o pedaço de bolo da Catarina, viu? 7,6. Continua valendo! Eita, é mesmo, estou levando você para o café de fim de tarde, viu? Fala nisso, olha, você que sempre, vocês que estão mandando mensagem para mim, convidando para o café de fim de tarde, eu sempre estou fazendo um café no fim de tarde para esses meus telespectadores maravilhosos. É bom que a gente interage, a gente se conhece mais. Pode mandar mensagem também para esse mesmo número aí, o meu número, 981-11-43-83, que se você me convidar, eu vou aí na sua casa tomar um café com você, como muita gente tem feito, tem me convidado, eu tenho comparecido, fico muito feliz. Porque a gente conversa, fica mais próximo do telespectador, pergunta o que o telespectador está achando do programa, se quer mudar alguma coisa, se está gostando do jeito que está, a gente vai, coloca o nome da agenda, fica lembrando do telespectador, então você que é meu telespectador todo dia aqui comigo, se quiser que eu vá na sua casa, eu vou, viu? Muitos têm me convidado, eu já fui, Itapecuruzinho, Antenoviana, Vila Paraíso, Vila Conquista, Pai Geraldo, Galeana e Tamarineiro, os que eu estou lembrando agora que eu já fui visitar essas famílias maravilhosas que me convidam para o café de fim de tarde, aí às vezes é bolo frito, às vezes é bolo de puba, às vezes é só o cafezinho preto mesmo, um também me ofereceu o café com cuscuz, disse assim, eu sei que você já toma cuscuz lá na TV todo dia, mas come o meu, que o meu é diferente, e era diferente, tinha tipo um cocozinho, um negócio de um coco em cima, um coco ralado, foi gostoso. Eita, Catarina, eu tenho que te convidar, Catarina, eu estou mal contigo, não posso deixar de te levar. Qualquer dia eu levo a turma todinha aqui, 981-114383, vale um kit de brinde da Óticas Diniz, você mandando mensagem para esse número, dizendo seu nome e endereço e dizendo eu quero participar do sorteio Óticas Diniz. 7, 8, 7 horas, 8 minutos, vamos fazer um intervalinho, é? Ó, nós voltamos já já, vamos fazer um intervalinho, fique com a gente, esse é o Pela Manhã, esse programa é feito para você, viu? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri